Para entender todas as piadas desse vídeo, assista o Comentando História 53 com Bubis Barros. Que legal. Boa noite, boa noite. Rote a Branca de Neve. Legal. Porra, dá uma estrelinha aí, caralho. Puto espaço, né? Da hora, maravilhoso. Como é que é fazer show num lugar minúsculo, você? Ai, cara. É se sentir grande, né? Ah, legal. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, muito obrigado. Que história você trouxe para a gente hoje? Cara, na verdade, eu trouxe uma história maravilhosa de um carnaval que ele me rendeu praticamente quase um ano todo, né? Caraca! Tu engravidou alguém? Foi preso, né? Já vi que tem cachaça no meio. Não, só, sem dúvida. Na verdade, eu fui, na verdade, não é um carnaval, carnaval na época do carnaval, carnaval de rua, né? Que eu fui em São José do Rio Preto. Não sei se alguém já conheceu. Carna Rio Preto, em 2009 eu fui. E, na verdade... É, então, é. Na verdade, eu fui de busão daqui de São Paulo até lá, normal. Só por causa do carnaval? Não, só por causa... Não, é. Tinha um carnaval, a festa lá só ganhou três dias. Porra, não tem carnaval em São Paulo, não, caralho? Não, mas... Não, não tinha. Era na hora. Era em setembro. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Vocês viajam na época de carnaval? Mas passa na Globo, por que você sai de casa? Ontem, senhor, aqui, tem ver? Em São Paulo, gente. Mas tem carnaval assim. Você sai de casa que tem um monte de porra de bloquinho. A Fátima Bernardes comenta, é super maneiro. É maravilhoso. Quer dizer que no carnaval vocês encostam numa boca na hora? Eu só falei que foi pro carnaval, os caras estão quase se batendo. E não é amigo não, cara. E aí, na verdade, o busão e tal, eu tinha, mano, uma mina no busão, que assim, tipo, essa galera que faz... Puta, todo mundo pega um busão, faz essa parada de caravana. Aí, uma mina, eu tive um cantado pela mina, só que a mina é uma cara de mala da porra, assim. Nossa, uma mina que, tipo... Que isso que é cara de mala? Mano, a mina é mau. Sonsonite. Sonsonite. É, tipo, uma mina assim. E aí, falei, porra, vou tentar fazer alguma coisa no carnaval, fico bêbada, a mina também, acho que vai rolar algum bagulho. Aí, beleza, primeiro dia de carnaval, sexta-feira à noite, condicionada. Não vi a mina lá no meio do carnaval, vi porra nenhuma, nada. Como tal, curti o carnaval, voltei pro hotel. Café da manhã, né? Porque era a noite toda a parada do carnaval. Tu ficou procurando ela a noite inteira? Não, eu não fiquei procurando, mas na verdade, se achasse, né, ia ser incrível. E aí... É, fez essa ideia. Não procurando, não, mas se achasse. Não, mas se achasse... Mas não tava atrás, não. Só tava atrás. É, é, é. Conhece, cunha. Conhece. Cara, de mala, essa mala aqui. Eu levanto a badá, tem a foto da mina procurando. Isso é incrível, né? Cara, tá bom. Ele tá saindo no bloquinho, procurando o cartaz, pregando o cartaz, assim, ó. Essa tatuagem é igualzinha essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa foi boa. Aí... 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 O cara procurando a mina com a tatuagem. Aqui, ó. Tá bem sombreado, ó. O cara sombreu o beat, então. Conhece, conhece? Aí, o que aconteceu? Não achei a mina. Na verdade, aí chegou o café da manhã, todo mundo no mesmo busão, né? Então, saiu do carnaval, pô, a mina tava lá no busão, enfim. Achei ela lá, só que a mina é destruída também. Não falei, não vou falar nada agora. Peraí, calma, calma. Tu tá pulando informações muito importantes. A mina é destruída? Ela tá destruída. Não, destruída eu falo que na questão de cansaço. É, ressaca, pica cachaça pra caralho. Ela não te achou, mas ela achou alguém. É, na verdade. Mas não fiz que nem a Bubis, né? Eu não fiquei apaixonado. Mas, enfim, essa história ficou aí pra quem veio aqui só aqui. Se você postou antes, não viu. Mas, foda-se. Eu falei um bagulho que corto. Aí a questão... Se meu vídeo for antes, ninguém vai entender o que eu falei agora. Já vai ter que ir depois. Já se fodeu. Agora vai ter que ir depois. Só a galera do Maranhão vai falar. Ela se fodeu. Ai, caralho. Mas, peraí, uma coisa eu perdi. Vocês estavam no mesmo ônibus e foram no mesmo hotel. É, então. Aí saiu do carnaval. De caravana era a mesma galera. Então, saiu do... Aí pegou, saiu do carnaval. Você era de faculdade? Não, não, não. Lá da Moca, lá do bairro que eu moro. Aí toda a galera da Moca ia sair do mesmo lugar. Mesmo ônibus. Mesmo ônibus. Osmar não tá entendendo. É discussão. É. Vague ponto. Vague ponto. Vague ponto. É atividade complementar. Se chegaram, tiveram que fazer relatório depois. Sim. É isso? Quantas... Quantas temporadas de busão? Duas horas complementares. Você vai levar Osmar numa micareta que seja qualquer coisa. Ganha certificado. Ganha certificado. Duas horas complementares. Aí. Aí. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Aí café da manhã no hotel. A menina tava lá tomando café. Foda-se. Com as amigadão não falei nada. Só que o hotel que eu tava em São José do Rio Preto. É os quartos assim. Ele é terra. No meio tem uma piscina. Aí os quartos são assim. Tipo. Faz um oval assim, ó. Tá. Tal. E todos os quartos terminam em nove. Então ele começa a dezenove. Vai nove, dezenove, vinte e nove. Ele só vem assim. Eu não sei porquê. Todos os quartos são assim. É a merda. Nove, dezenove, vinte e nove. Aí assim. Então faz até o oval todo. Meia nove. O meu era o cento e vinte e nove. E o da mina era o cento e trinta e nove. E eu, Chapadão, o que eu fiz? Entrei no da mina. Só que eu não me liguei. Que homem delicado. Explica essa pro juiz. Pera. Sabe como é, né, juiz? É tudo e o preto, tá ligado? A gente tá muito louco, né? A gente entra no quarto da mina. A gente tá perrado, ó, juiz. Vai e aponta o juiz. Aí é patadiano. Caralho, mas esse é o Felipe. Calma aí, bicho. Calma aí, bicho. Calma aí, eu vou chegar lá. Isso aqui é o seguinte. Aí você vai perguntando. Mas, pô, hotel anterior? Então é na chave. Não tem aquela parada do cartão. Então a porta tava aberta. Aí eu entrei no quarto da mina. Só que assim. É na chave a porta tava aberta? É, não. A porta tava aberta. E tu não estranhou? Tá aberto, não. Ai, que legal. Eu quero chegar logo. Aí você só lembrou. Peraí que eu quero comer a mina de novo já, velho. Tá com pressa já. Aí se liga. Aí eu não costumo dar risada se vocês me fizeram rir. O cara não é lindo, né, cara? Tinha um cara tão sério no quarto da mina. Vem aqui e se desarma, velho. É verdade. O Márcio é alegria. O Márcio é alegria. Ninguém vai reconhecer isso. Ninguém vai. Aí... Aí o que aconteceu? Só que é o seguinte, a mina tava no café ainda. Eu entrei errado mesmo. E o quarto completamente igual. Aí eu aproveitei e vi que era dela e entrei no guarda-ruba. O quarto era completamente igual. O mocho de calcinha pendurada. Mano, Osmário, eu tava bebaço, né, cara? Carnaval, eu entrei no quarto e deitei. Só tirei o tênis assim. Acabou o café. Aí o chuveiro ligado. Acabou o café, eu tava bebaço. O chuveiro. Carnaval e o prêmio. O cara botando o leite, o café, o whisky dentro. Chuchou, chuchou o pão na vodka, meu irmão. Pão na chapa e o whisky no beach. Aí, aí o que aconteceu? Aí ele conseguiu o tal. Aquele carnaval que tu pede a catuaba, a mulher te serve a catuaba com o gelo do próprio usopor. E tu vê que a unha da mina tá preta aqui na unha, assim, ó. É pra dar anticorpo, né? É, pra dar alegria, pra dar o... Aí. O Wolverine morre nesse carnaval, velho. Aí morre tal porra, né? Incrível. Mas não esse homem. Mas não eu. Não esse homem. Aí, eu entrei no quarto e o chuveiro ligado. Tá, alguém tomando banho. Falei, deve ser um dos moleques, porque eu tava no quarto e aí mais dois moleques. Carnaval, porra, carnaval, dois moleques. Deve ser um dos moleques, porra, bora. Aí, os moleques tão usando calcinha, velho, que porra é. Eu não vi nada do quarto. Aí eu deitar, não sei o que, sai a mina do banheiro com a toalha aqui e tal, na cabeça tradicional de mulher. Então, a mina me olha e dá um berro. Aí, eu olhei e falei, caralho, os moleques trouxeram uma mina pro quarto e eu atrapalhei. Só que era a mina que eu tinha, a mina que eu tava afim. E eu falei, caralho, os moleques ficaram com a mina que eu tava afim, mano. E a mulher que eu tô apudindo isso aí. Porra, esses pessoal é um fodendo. Porra. Esses moleques. Caralho, não respeita a amizade mesmo. Não, fiz a tatuagem da mina e o caralho. Caralho. Porra. Pode ter qualquer uma, menos essa aqui, caralho. Ele fez uma tatuagem e ela gostosão dos caras ficaram de pau duro. Não, porra, os lambi-lambi no poste procuraram a mina e foda-se. A questão é, a mina falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, porra, desculpa aí, não sabia que os caras tinham te trazido aqui. Eu não nem sabia. Os caras, não, os caras. Olha o jeito que eu falei. Olha o jeito que eu falei. Não, tinha dois caras no meu quarto, mas sumiram. Eu falei, mano, as moleques, sei lá, enfim, não sabia. Aí eu falei assim, mano, então, não, eu falei assim, eu vou sair fora. Falei, ó, quando você sair em cima, avisei. A mina da música, que sair o que, o caralho? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você entrou no meu quarto? Eu fiquei, o teu quarto? E eu brigando com a mina, discutindo. Mas que teu quarto? Aí eu já fiquei, puta, não quero mais essa mina, não. Já não quero mais essa mina, não. Como é que tu acha? Não, agora tu acha agora. Alô, latino, como é que tu tirou da Kenki? O Márcio pegando pra mim, teu problema é que tu não tem humildade. É esse que é teu problema. Aí, caralho, eu discutindo com a mina, e ela disse, isso aqui é meu quarto, eu não sei o que. Aí foi a hora que ela pegou as roupas. Que ela levantou uma roupa e falou assim, teu quarto tem isso? Ainda bem que não tinha, né? Mas ela pegou, e pegou uma pá de roupa de menina, assim. Aí eu falei, caralho, linda. Aí o que eu me deu conta, eu olhei na minha volta, só tinha coisa de mulher, mano. Maquiagem, essas bagulhas. E eu não tinha me dado conta. Aí eu desesperado. Caralho, você tá um viadão. É. Aí eu falei, aí eu falei. Vocês são fodas, como é que eles pegaram ela? Aí eu falei, Murilo, foi a hora que eu falei. Agora fodeu pra explicar pro juiz. Agora fodeu pra explicar. Porque tinha muita coisa de mulher. Aí eu falei, caralho, eu vou sair fora. Deixa eu sair fora, deixa eu sair fora. Desculpa, mano, você ficou pedindo desculpa. E ela me xingando pra caralho. Porque ela achou ainda que eu tava dando migué. Eu não tava mesmo. Tipo, foi sem querer. E bem no quarto da mina. Paldura era só ela saindo de toalha. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa, mas sem querer. Eu não queria fazer isso. Aí eu saí fora. Na hora que a mina abriu a porta pra eu sair, as duas amigas dela entrando. Tu não abriu a porta pra tu sair? Não, ela já abriu rapidão. Ela queria, já sai daqui. Ela abriu a porta, sai. Na hora que ela falou, sai. Eu fui sair. As duas amigas dela que estavam no quarto com ela chegaram. E a mina de toalha e eu saindo com o meu tênis na mão. O que que tu vai entender? Pronto, vai explicar pro juiz. É isso, entendeu? Meu Deus, cara. Aí as amigas, nossa, amigão. Nossa, só foi eu terminar o café da manhã. Você já fez isso. Com o cara que você passou a noite inteira falando mal. Se eu fosse, eu ia jogar. Ele já acendeu o cigarro. Eu falei, é. Esse é carnaval. O café da manhã vem. Sabe que quando o amor acontece, ninguém segura mesmo, né? Quando a gente faz tatu, ela sai pra chora. Bicho. Aí eu saí desesperado pra ela e falei, não. E as meninas falam, nossa, não sei o que. E ela falou, não, esse cara, ele é louco, ele invadiu o meu quarto. Aí as meninas começaram a zoar ela. Ela falou, invadiu, invadiu. Eu sei onde é que ela invadiu. Ele arrombou. O Donato viu as três mulheres na frente dele e falou, agora vai começar a fila de putada. A fila de putada. Olha. Fila de pentada. E aí eu saí desesperado pro meu quarto e fiquei lá, né? Na verdade. Passou o álcool. Nossa senhora. Aí voltei pro quarto e enfim, dormi. Ficou um climão, mano. Que depois teve um churrasco dela ali, antes de ir pro segundo dia de carnaval, teve um churrasco no hotel. Mano, eu nem olhava pra cara da mina. Mó vergonha. Mó vergonha mesmo. Aí chegou o meu dia. Mas ela entendeu que tu se confundiu? Tu acha que era? Cara, até aquele ponto, não. Cara, imagina, ele tava extremamente bêbado. Imagina ele explicando. Parecia aqueles programas policiais do Nordeste. Tu não tem vergonha? Eu não sei nada, não. E a rota. Foi mal. Liga pra minha mãe. Eu gosto de frijeles. Você não pita não? Melão. Você não pita não? Aí. Sabe isso? É isso aí. Eu também tenho um grupo de família. Enfim. Aí eu peguei o churrasco. Aí a noite fomos pro carnaval de novo. Só que a noite liga nessa história. Essa história é a maior mentira que eu poderia inventar na minha vida, mas é real. É uma coisa que eu não disse o seguinte. O carnaval era um... Deixa ele falar. Porque parece, ao contrário, parece muito mentira, mas é real. Era um circuito que fazia, tipo, como se fosse um autódromo, assim, só que oval mesmo. Era uma parada isso mesmo, que o trio fazia isso. Quando o trio tava do lado da pista... O trio tava do lado da pista, do outro lado da pista, não tinha ninguém. Só que pegava o camarote, tinha um camarote aqui assim, a hora que o trio passava beleza e tal. Quando não passava nada, ficava uma rua vazia. E eu não queria ficar na muvuca, né? Então eu passava o trio... Tava no carnaval, né? É, eu tava... A maior muvuca da porta. Eu queria ficar sozinho na tranquilidade com a minha água. Ficar seguindo. Agora eu tenho paciência. Exatamente. Isso. Isso se é aproveitar. É que eu não queria ficar seguindo o bloco o tempo todo. Ficar andando, eu falei, por que não ficamos parados, né? Por que vamos ficar parados de boa? Mas não, o bloco vai ficando dando rolê, dando volta. E nessa da volta... E tu se perde daquele monte de dinheiro. É a mesma galera, bicho. Por que que tu fica dando volta? É. Né? Agora eu entendi, eu não te entendi. Eu enchei. Aí... É tudo igual, né? É. Aí... Se fosse falar do tornozelo, eu até entendi. Eu não queria ficar acompanhando o trio, porque era a mesma galera. Por que que eu vou ficando na tese do trio? Cara, não tem sentido. Vamos ficar parados todo mundo aqui, né? Só que só eu tive essa ideia. E aí... É revolucionário no carnaval. É, eu quero ir todo. Pegou... Hora de mudança. E o camarote aqui. Ficou cinco horas de ônibus pra mudar o carnaval na puta que pariu. Murilo, toda a galera aqui, do camarote, era que imagina a rua só eu. Passava uma mina, tipo The Walking Dead, uma mina perdidona assim. Aí eu ia lá e chegava na mina. No que aconteceu? Na segunda mina que eu cheguei, a galera do camarote começou a gritar. Tipo, não, não. Não que eu tava matando a mina, mas... Cuidado, esse cara é feio! Ele invade quartos! Ele invade quartos! Se o seu quarto é o nove, toma cuidado! Cuidado, esse cara é feio! Ele vai estar no mar. Já não distingue mais. Ele vai te tatuar, é maravilhoso. Eu ia chamar o Vara ali pra dizer se é feio ou não. Aí... Ele vai te tatuar. Ele vai te tatuar. Cuidado, ele vai te tatuar. É isso mesmo, Datena. Ele tatua o roxo da vítima. Se ela ter o final do quarto com o nove. Se ele tirar a camisa aqui, moleque, as costas dele tão igual a um da copa aqui assim, ó. E tem o Robinho também. Que ele era na camisa nova. Mas foi boa. Era o Ronaldo, era o Ronaldo. Era o Ronaldo, era o Ronaldo. Mas foi boa. Então foi do que o Robinho. Aí aconteceu, né? E nessa hora a galera ficava gritando e as meninas achavam engraçado e acabavam ficando com a mina. Ah, não sei o que. Minha, que legal. E tal. Aí vamos de novo. Vinha outra mina. Ah, que legal. Porque era engraçado, porque a galera ficava gritando meio que numa torcida. Tipo, eu ia chegar na mina e a galera ficava beijar ele, beijar ele. Uma galera gritando. Ah, tu ganhou um fã-clube. Isso, mano. Ele conseguiu, ele conseguiu mais uma. É isso que eu falei. É uma caravana só pra ti. Aí vamos lá, o ponto interessante. É tipo quando aquelas criancinhas com síndrome de Down vai fazer gol no estádio. Aí ela consegue. É uma cena linda ali. Olha, eu falei, a gente avisou que não podia filmar. Todo mundo avisado. Mas eu não tô falando mal. Não, eu sei. Eu tô falando mal. Todo mundo falou mal, só pegou mal. Só pegou mal. Não, quem pegou mal são os moleques que pegaram massa. Aí, ó. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Pior comparação dos últimos 30 anos. Ai, pior. Eu achei bem precisa. Aí eu fui chegar lá. Também achei muito boa. Achei muito boa. Apesar, né? Que hoje não dá mais pra postar isso aí. Mas é muito boa. Não dá mais. É tipo quando acontece que a bola vem devagarzinho e o Cassio faz tipo... Ô... Tá vendo como teve a identificação? É verdade, é verdade. Sim. É verdade, cara. Aí a questão é o seguinte. Aí deu pra ficar com umas minas lá. Aí, nesse miolo, veio vindo a mina que eu entrei no quarto. Sozinho. Aquela. A tatuagem. Ela tatuou. Aí ela veio vindo. Aí eu falei, mano, não tem clima. Só que a mina... Eu vou ficar parado e não vou nem olhar pra mina. Só que eu não aguentei, mano. Esse cara que fala de clima. Eu quero entrar no quarto dela. Agora ela não tem clima. Aqui na rua não tem clima. No quarto dela, tudo a ver. Aqui na rua não. Ei, essa rua é minha. Por que tu tá aqui dentro? É, eu devia ter falado isso, né? Sai. Já dominei. Tem o torcida. Parece que alguém se enganou, né? Agora você se enganou, na verdade. Não, e aí? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu não ia... Qual é a tua desculpinha agora, hein? Quem é contra invasão agora? Eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada. Só que a mina olhou pra mim e falou assim, não vai errar o quarto de novo, hein? Aí ele virou e falou, não, agora eu vou com certeza. Aí liguei pro Latino, falei, desencana esse bagulho de apagar tatuagem que eu vou dar agora nesse... Falei, o que que foi? Aí apareceu o Boulos e falou, esse quarto é improdutivo. Aí, o que aconteceu? Beleza. Fui lá e eu falo com ela, então. Desculpa, eu pedi desculpa, eu criei coragem, eu tava bêbado de novo e tal. Tu tava bêbado ainda. 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 E nessa hora a torcida, ela, desculpa ele. Chegou o carro só. É tudo terminado em nove. Não dava pra saber. Carmeja, pior que aconteceu isso, a galera começou a gritar. De falar, pô, e a mina não entendendo nada, eu falei assim, não é que eu tenho torcida agora. Trouxe o pessoal. E a mina começou a rir, não que a mina começou a rir, o que aconteceu? Peguei a mina. Aê! É isso aí, caralho, caralho. Vitória! Caralho. Não era Vitória o nome dela. Aí, agora a minha tatuagem teve e ela. Aí, a questão... E a torcida toda? É, eu trago assim. A torcida tá nas costas aqui, ele tatuou. Aí eu fiquei com a mina. Não, quem dera. Olha. Quem dera? Não, vou ser sincero, eu sei. Vou explicar por quê. Exclusivo. Vou explicar, vou explicar, vou explicar. Eu conheci ela? Vou explicar. Do nada, maluco. Você viu? É que tava na torcida. Quem dera. Não, quem dera. Tô ligado, é Ribeirão, né? Pô, sim. É que Traveco não ia reclamar, né? Não tem nada, vai, continua, por favor. Tá bom. Eu falei quem dera, que Traveco não ia reclamar, se eu embadiço o quarto. Eu te achei maravilhoso, mas na verdade a mina ficou brava e teve todo esse lance da desculpa. Aí, o que aconteceu? Na hora do busão, tamo indo de novo pra porra do hotel. Aí eu fui passar pela mina sentada no banco, a mina puxou meu braço e falou assim, erra mais uma vez. Paga! Aí tu falou, beleza, ele teve 89. Minha etária, era um velho. Aí, eu falei, já era, eu estourei. Bebaço. Eu vou começar a invadir a casa de um galá. Não, aí, Murilo, se liga. O avô sabia não, hein? Murilo, bebaço, bicho. Falei, morreu, estourei. A gente sentei lá no fundo do busão, né? Ela tava com a amiga dela no busão, aí a gente foi lá com os moleques, os meus amigos. Aí cheguei, cara, estourei. Mano, a mina aqui lá, ficou brava comigo. A mina quer que eu vou lá pro quarto, porque eu fiquei com a mina lá. Caralho, agora estourei, beleza. Cheguei no hotel, a mina tomou um café, foi pro quarto. Eu falei, qual é o quarto que eu não lembrava? Eu não lembrava o quarto da mina. E é tudo em nove? Ai, meu Deus. Eu não lembrava, bicho. A cara que o Márcio pôdeu até o inteiro entrando nos lados. Bicho, eu fui, mano. Eu falei, mano, é do lado do meu. É bem perto do meu. Qual que era do lado do meu? Desse aqui, desse aqui. Eu não lembrava. Na questão... Bate com a pica. Pá, ei, alô? Quem tá aí? Cheguei! Foi muito sujo isso. O cara batendo com a rola. Carnaval chegou! Estou enganado, hein? Carnaval é pau, beleza. Langeira vai entrar. E aí eu, na verdade, a minha sorte foi que eu fiquei ali parado. Parecia um louco, fiquei parado. Falei, daqui a pouco... Botou um copo. Amiga dela, sei lá. Que nem um... O cara de pau jogando pela festeira do quarto dos outros. Caraca. Ela pediu pra... Aí, nesse dia, eu fui preso. Aí eu cheguei... Aí... E a cela terminava em nove. Na verdade, mano... Eu falei... E tinha nove caras me esperando lá dentro. Aí todo mundo falou... Não era pra eu traque... É, você gosta de errar os bagulhos, né? Você gosta, né? Mas relaxa que eu vou fazer bem direitinho. Não, aí... Conclusão. Eu já tava também, já tava bêbado pra caralho. Acabei desistindo. Falei, se eu ia acertar o quarto, ela vai estar com as amigas dela. Eu vou fazer o quê? Aí desanimei. Falei, não quero. Entrei no meu quarto. Aí entrei. Acertei o meu quarto, acertei. Aí fiquei lá. Falei, foda-se. Errou de novo. Não, não errei. Nessa vez não errei. Aí, beleza. Dormi e falei, tal, o mesmo esquema, tal. No outro dia entrou no busão, a mina com uma cara de brava da porra e tal. Esperei toda a mina falar e tal, me pedir desculpa, a porra toda. Voltei com a mina no busão pra São Paulo, né? Último dia de carnaval, último carnaval, voltei com a mina. Trocando ideia no busão, aconteceu nada. Damos beijo, beleza. Só que a mina mora em Itupeva. É o quê, Itupeva? Itupeva, vizinho de Jundiaí. Onde é o Hopi Hari? No Maranhão. Puta que pariu. Onde é o Hopi Hari? No Maranhão é maravilhoso. Aí eu saco um boné e falo, velho. Tem que ser depois. Vai ter que ir depois. Tem que ser depois. Vai ter que ser depois. Eu tô achando bom que agora, comentando a história, tá igual o filme da maga, moleque. Tem que ver todo pra tu entender. Vai ter um post-credito. É, acabou que vai ter comentando. Pô, o Dabubis eu não vi, não entendi essa parte. Agora vai ter que aguentar. Vai ter um post-credito, no final vai aparecer o Ventura com um ponto de quebrada. Assim, e eu me vingarei. Aí, vamos lá. Seguinte, aí o que aconteceu? Fiz amizade com a amiga dela também, no Bumbuzão, só trocando uma ideia. Compranho escapulário. E tal, um amigo dela. Vai ter que ter depois. Compranho escapulário e inscrito. Toda hora que a gente falar do vídeo da Bumbis tem que ter o link, assim, ó. Apareceu o link na legenda. É, motorista do motorista do Toscano, assim. Maravilhoso. E aí não sabia qual quarto, o Toscano apareceu e fez assim, ó. Caralho, eu já me perdi. Aí, conheci. Conheci a amiga dela, a amiga dela foi um camarada meu. Aí ela falou assim, pô, vocês podiam vir pra ele. Então, meu camarada falou, mano, nem fodei, não vou lá. E eu, mano, louco pra ficar com a mina de novo. Falei, quer saber, mano, vou pegar um busão, vou lá. Aí a amiga dela falou assim, ó, vem aqui, tal, que aí faz uma surpresa pra ela. Do caralho, quatro, não sei o que, você fica, você dorme na casa do meu irmão. O irmão dela morava na casa do lado. Estava falando, demorou, estou... É muito personagem essa história já. Não, é muito, é foda, é muito complexo. É muito complexo. Bateu a casa do irmão. Se não tivesse um nove lá, tinha invadido. Aí, o que aconteceu? Beleza, tranquilo, fui pra lá. Só que a amiga dela, meio que puta, parceiraça amiga dela pra caralho, me fodeu. Que quando eu cheguei em Tupé, a amiga não explicou, sai da rodoviária, faz isso, 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 caminho. Que que você dá de pequena? Eu fui indo na caminhada. No que eu fui indo na caminhada, fui vindo uma mina assim. Eu falei, nossa, que mina incrível, velho. Vindo. Vindo uma mina, nossa, que mina da hora, mano. Não, não tava ainda, não. Caralho, é o primeiro momento na história. Aí eu vim vindo uma mina da hora. Parece que era, né? Era quarta-feira, depois de um ano, acabou o carnaval. Juraça. Ressacona, né? Aí eu pebi pra passar a ressaca. Essa mina, essa mina entrou, ela não entrou nada. Na verdade, ela foi numa casa, ela ficou ali na porta, eu fui descendo a rua, falei, cara, que mina, nossa, incrível a mina. Incrível. Porra, um shortinho assim, ó. Ela era côtoca. A mina batia aqui em mim. Caralho, parecia o Didi, eu adorava o Didi. Ela era o shortinho. Todo mundo entendeu. A mina não tinha, a mina não era um sacizinho. Aí. Botou o cachimbo no bolso. Já era. Porra, na hora que eu tô descendo a rua, sai um cara de uma casa, e aí quando eu cheguei perto, era a mina que tinha ficado. E o cara já cumprimentou a mina beijando. E eu, caralho, tomei no cu, a mina tá com o cara. Aí eu falei, não é possível, muita zica. Aí o que aconteceu? Eu entrei num bar, fiquei ali no bar esperando a mina subir à rua de novo. Aí gritando, me beijou por tabela, hein? Que eu adoro, é... Sócio, né? Bem de pedreiro, né? É sócio. Ficou chateado. Cadê minha torcida agora, pessoal? Primeiro, né? E eu comecei a tomar uma no boteco, obviamente, né? Porque eu entrei no boteco e falei, vou tomar uma. Aí fiquei lá. Ah, chegou o álcool. Aí mandei mensagem pra amiga dela. Falei, meu, na boa, eu acabei de ver ela com outro cara. Falei, não acredito. Acho que ela se enganou. Não acredito. Ela voltou com o ex-namorado dela, então. É um cara assim, assado? Falei, é. Falei, então demorou. Vem aqui pra casa. Falei, gado, burrão. Que a jogada era essa, entendeu? Ela sabia que a mina tinha voltado. E aí eu fui na casa dela e a mina começou lá em cima de mim. Ah, caralho. É uma armadilha de xereca. Tu tá entendendo? Caralho, eu pensei que o plano dela era pra falar assim, não, já sei. Ela voltou, vou fazer ele vir aqui em casa e comer meu irmão. Imagina. Jesus, essa é a pior viagem da história. Cheguei lá na casa dela e tal. Engraçado que a casa dela, no final, não era nove. Vamos combinar isso aí, que aí eu já fui inconsciente. Tinha que ter desconfiado. Aí, entrei. Ela já era bêbada, né? Esse, mas nunca vai me encontrar. Era nove e soltou um parafuso em cima. Nunca achou que era um parafuso. Aí, aí eu cheguei lá na casa da mina, fiquei trocando ideia com ela, tomei oz e acabou que fiquei com a mina. Quem diria, hein? Aí eu fiquei com a mina. Não é? Você vê que o destino faz umas coisas. É. É muito gostoso. Aí eu fiquei com a mina. Essa foi a segunda tatuagem. Aí, fiquei com a mina. Fiquei com a mina e tal. Beleza, passou o final de semana lá. Nem lembrei da outra, a gente ia ficar no carnaval. Nossa, esqueci. Falei, aprendei. Falei, foda-se. Agora vai. A buba está chorando de novo. Voltei para São Paulo. Você vê que nessa história o Márcio já comeu mais buceta que a... Meu Deus do céu. Não precisei ir para Maranhão. Não precisei. São Paulo estava aqui, já estava. Aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei todo apaixonadinho pela mina. Falei, vou na semana que vem. Aí falei para a mina, vou semana que vem. Fui na semana que vem. Fiquei com a mina no final de semana. Da hora, aí a amiga dela já tinha visto, aí beleza, já tinha entrado no assunto. Foda-se. Já entendeu, estava com o namorado, estava feliz para caralho, não teve problema nenhum. Fui um mês, todo final de semana, os quatro finais de semana do mês, eu fui lá e fiquei com a mina. Só que aí, mano, sabe quando... Puta, não dava, todo final de semana. Falei, não está dando. Toda hora, pegar a busão, a porra toda. Voltava cansadão lá de Estupeva. Aí vou dar um tempo. E também por causa de questão de gastar uma grana com viagem a porra toda. Falei, quer saber? Vou demorar um... Aí beleza, mandei a mensagem para ela e tal. Toda hora tinha que chegar lá e ficar bem-vindo no boteco. É sempre aquele mesmo negócio. Dois meses eu fiquei sem ir. Só que aí, o que eu vim fazer? Eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou fazer uma surpresa para a mina. Eita, trouxa. Tem que ter a legenda. Tem que ter a legenda. Toda vez que os caras falam trouxa, tem que ter embaixo a legenda no vídeo. Trouxa. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer uma surpresa para a mina, mesmo esquema. Cheguei na casa dela, toquei a campainha, a mãe dela... Já vamos... Põe um parênteses aí, que a mãe dela era incrível. Que cidade é essa? Caralho, meu irmão, a vida do Márcio é um filme da Brazzers. E aí a amiga veio e a mamãe também. A gente chegou lá com uma pizza. A mãe dela era incrível, bicho. E a mãe dela era gostosa. E a mãe dela era gostosa. Olha, eu tinha... Cara, ele se levantou e não fez diferença, vocês viram? É melhor eu ficar assim, né? Ele se levantou e ficou menor. É melhor eu ficar sentado. Eu ia ter botado um cadeirão aqui. Porque eu quis ficar mais perto da câmera. Aí... A mãe dela era incrível. Eu tinha... Tô com... Peraí. Tô com... Eu tinha 21 na época. Tinha 21 anos. E aí a mãe dela... Foi isso que te espantou dessa história inteira? É. A menina falou... Caralho, é. Ele já passou por essa idade. O cara comeu a mãe, a filho, o irmão e... Tatuou, né? É o Game of Thrones. Tatuei a menina e eu 21 anos, que isso surpreendeu. Eu tinha 21. Aí, eu tinha mais ou menos... Tipo, eu tinha uns 21 na época. A mãe dela devia ter, tipo assim, uns 37, 38. É bem... A mãe dela era novona. De mãe. De mãe. Não, não de mãe, cara. Não, de mãe não. Não, de mãe não. Não, de mãe não. Não, caralho. Tô brincando, caralho. A mãe tinha 38. A filha nova, deu pra entender. A menina tinha, tipo, uns 17, 18. E eu tinha... E a mãe dela tinha uns 38, assim. Uma parada assim. 17, 18. Olha, mas a mãe dela... É melhor, né? É, é. Mas pera aí. Ela tinha uns 12, 18. Que mundo chato do caralho, né, bicho? Que mundo chato da porra. Que mundo chato é esse que a gente não pode nem comer um adolescente. Mas o pessoal fica criando... E ela me convidou na casa dela, hein? Lembrando que era carnaval. Lembrando. Essa feira estava em junho já, mãe. Que era carnaval. Vamos combinar. Só porque ela era presente, eu acho que não podia. 17, 18. Maravilhoso. Zô! Zô! Completamente legal. Relaxa, Marcio. A gente vai cortar essa parte. Tá bom. Vem pelo caralho. Vamos aí. Aí... Aí, me perdi. Aí estava na delegacia. Aí os caras falaram, você está de volta. Aí a mãe dela falou assim, ó. A Má está lá no bar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vou lá no bar. E a Má quer mamar? A Má quer mamar. Foi mal. Essa não foi legal. Mamava. Aí... Fui lá no bar. Pra ir pra Itupeva? Quando eu cheguei lá no bar, Osmar. É um bar que eles iam sempre lá, ela, com as amigas dela, os amigos lá de Itupeva. Cheguei lá no bar. Quando eu virei a esquina do bar, ela estava com outro cara. Quantos caras estão nessa cidade? Aí, quando eu usava a mina com o cara, eu falei, pô, aí fodeu. Vou ficar onde agora? Agora fodeu. Porque eu dormia na casa da mina, mas não estava com o cara, eu dormia onde? E grana pra outra, eu não tinha pra lá nenhuma. Mano, fodeu. Os busões, eu já não tinha mais busão pra São Paulo. Falei, fodeu. Voltei na casa da mina e falei pra mãe dela. Falei, porra, a Má tá com o cara lá. Ó, a tua filha tá lá com o cara lá. Viu, cara, só tenta ir pra mim. Eu vou botar tudo pra tua mãe. Aí ela falou, conta lá que a mamãe tá te esperando. Cara, eu tô muito imaginando ela ficando com o cara, olha pra ti, ele tá só olhando os dois assim, ó. Vou contar. Não, então, aí eu não quis chegar, eu fiquei com vergonha, eu não quis lá falar pra mina. Aí voltou, lá com a mãe. Aí eu voltei com a mãe. Top. E aí... Tô esperando. Não, vai ser incrível, vai ser incrível, se a história é papunheta, é pra caralho. Aí... Tava pensando no novo. Tava assim, tava assim, tava assim. Tava assim, te conheço, Murilinho, te conheço. Uma ideia interpretada por Brad Love. Essa eu não conheço. Tava 2. Lisa M. Cara, aí vocês são muito pinheteiros. Aí... Peraí. Só ver a madura. Tô até suando. Aí, vamos lá. Aí, voltei lá pra falar pra mãe. Falei, não, que ela tava com o cara, não quis falar nada e tal. Mãe, não sei o quê. Ficou toda sem graça. Falei assim, ó, mãe. Eu sei que, pô, você não tem como voltar. Hoje tem o baile do Havaí aqui em Tupé. Se você quiser ficar pra festa, eu pei em bar a pôr toda, 40 contos. Falei, demorou. 40 contos, fechou. A mãe falou pra mim. Baile do Havaí. Caralho, a mãe tá inteirada. Não, baile da Samurai. Mas, pô, também é cidade pequena, cara. Então, eu não sabia de tudo. Aí, beleza. Aí, fui lá, peguei. Falei, então, demorou. Fui, logicamente. Quando ela chegou na casa, me viu lá. A menina ficou num clima ruim pra caralho. Tava foda-se. Ela me explicou. Ai, que não sei o quê. Eu falei que tinha visto lá no bar e tal. Tudo bem, morreu. Morreu? Morreu. Não, morreu o assunto. Aí, beleza. Aí, morreu. É difícil conversar contigo. Aí, o bicho pegou. Mas tinha um bicho lá. Cara, essa é a hora que a gente fica olhando pras marcas, pro convidado. E a gente fala, cara, são 11 anos a gente com isso aqui. É brincadeira, gente. Você sabe brincar, não? É verdade. É muito ao pé da letra, Osvaldo. É muito ao pé da letra. É um personagem da praça, né? Não pode deixar passar nada. Ela morreu? Morreu. Vamos fazer oração. Foi o olho da cara. Meu Deus! E agora, meu Deus? E aí, vamos lá. E fomos lá. Foi todo mundo. Todas as amigas dela, os amigos dela. Todo mundo. E eu, obviamente, fui com a mãe da mina. Entendeu? Eu fui com a mãe da mina no Baile do Havaí. Só que eu falei, de boa. A mãe da mina é gente boa pra caralho. E o pai dela ficou lá no sofá. Não, o pai não... É, não. Já tinha falecido, já. Aí... Olha lá. Viu? Morreu? Fala aí que morreu, caralho. É, fala aí que tinha morrido. Morreu. Viu? Tinha morte na história. Aí... Caralho, olha só. Olha só, olha só. Já teve comer mãe, comer filha... Não, a mãe ainda não teve. Pera aí. Vai de quarto de hotel. Vai de quarto. Teve uns planos malignos. Temos comer filha. Carnaval. Verde com a mãe. 17 anos. Game of Thrones, cara. Todos os elementos. Se eu parecer um dragão e um zumbi, a gente já sabe... O anão já tem. Essa foi bem boa, essa foi bem boa. Vocês são muito bons. Deve ter tido os dragão. A gente não sabe a foto dessas meninas. É, tem essa também. Essas três aí que ele citou são os três dragão da série. Vocês não sabem o meu parâmetro de beleza, então, hein? Lá no colo de Sambódromo, lá do Carnaval, tinha os White Walkers caminhando perdido, assim. Eles beijavam na boca mesmo. E começou a ficar difícil pra mim de novo. A diferença foi demais. White Walk. White Walk. White Walk. O White Walk. Os Dreadlock. Volta pra Brand Lame. Volta pra Brand Lame. O Tik Tok. Volta pra esse vídeo que tá mais esperado. Esse, eu tô ligado. E aí, foi com a mãe, foi com a mãe. Aí, fui com a mãe. Aí, não, de boa. Era um clube lá que tinha em Tupeva lá. Mano, open bar. Óbvio, bebi de novo e tal. Enfim. Só que, mano, eu já não aguentava mais nada. Eu não aguentava. Não aguentava mais. Calma, eu queria ir embora mesmo. Já tava, mano, já tinha tomado tudo, já. Tal. Eu falei, mano, eu vou lá pro carro da mãe da mina. Eu vou ficar encostado lá. Uma hora a mãe da mina aparece. Vambora. Quando eu cheguei no carro... É, não, pra ela me levar. Porque eu tava na casa dela. Sem expectativa nenhuma. Não tinha chance nenhuma, pelo amor de Deus. Tu não tava com essa intenção? Hã? Tu não tinha essa intenção? Sóbrio, não. Sóbrio, não. Sóbrio, não. Mas quando é que tu tava sóbrio nessa história? Durante meio-dia até as duas. É, foi a hora que eu voltei lá. Aí, eu catei, esperei no carro. Cara, deu coisa de 20 minutos, também ela apareceu. Nossa, tava te procurando, não sei o que. Também tava querendo ir embora e tal. Caralho, cara, exatamente um roteiro. Exatamente um roteiro pornô. Exatamente um roteiro pornô. Aí, ok, tal. Nossa, você deve estar se sentindo tão sozinho. Ah, meu Deus, o que você acha de chupar? E assim mesmo, assim mesmo, eu te pornô mesmo. E aí, beleza, entendo o carro, fomos pra casa da... Agora é melhor, né, Murilo? É a melhor parte. E eu sou o cara da Praça é Nossa, né, Murilo? Não, 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 não. Vamos aguardar, vamos aguardar. Já tá no CBT, já tá no CBT. Não é da Praça, é o Maquito aí, porra, do teu lado. Quando eu... Fala, Tino. Sentiu. Que piada boa. Que piada boa. Aí, conclusão, nós chegamos lá na casa da mina, na hora que nós entramos... Nós entramos lá na casa da Murilo, se liga, nós entramos lá, entrou eu, a mãe da mina na casa da mina, e eu numa puta, já tava, mano, e a mãe da mina, mano, com um vestido de Havaiana, ela tava com um top, né, e aquele bagulho de Havaiana aqui, tipo umas tiras assim, uma saia de tiras, cara, incrível ela, ela tava incrível. E aí, quando nós entramos na casa dela, assim, nós entramos na casa... Eu achei que ela tava de chinelo. Matava, matava. Matava, 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 matava. Ela deu um empenho, incrível, ela de Havaiana, cara, não desceu um pouco de chinelo, assim. Era uma saia que ela saia de tira, com uma Havaiana... Nossa, da Copa de 98. Aquela com uma espiçangue, uma espiçangue assim, feitada assim, ó. Feita a mão. Feita a mão. Quando nós entramos na casa dela, mano, no quarto da filha dela, que é a que eu tinha ficado, o famoso barulho, né, do do... A mina tá transando com o cara. Caralho, pega esse barulho, parece que ela tava dando com a cabeça na parede. Minha mãe vai dar pro meu namorado. É de graça, sabe? Aí vem o roteiro total de filme pornô. Agora que vem. Agora que vem. Agora é 100%. Agora é 100%. 100%. Que aí eu fiquei... Aí a mãe ouviu, eu ouvi, ficou aquele clima ruim, ela olhou pra mim e falou assim... Ela já botou aquela música. Ah, que pena. Você tá triste? Aí eu falei... Ah, não, só. Eu fico constrangida. Aí lá... Pera, eu não vou deixar você assim. Assim! Caralho, isso existe! Assim! Existe! Existe! Caralho! Existe! Existe! Isso aqui é como ver um unicórnio. Existe! E aí o mais engraçado é que no... Eu fiquei lá com a mãe da menina no quarto dela e a menina que eu fiquei com o cara lá. No outro dia de manhã, nós quatro tomando café. E essa é a minha história, senhoras e senhores. Obrigado. Ah, caralho! Parci do Anato! Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Caraca, velho. Muito obrigado por essa história maravilhosa. Mas o Mato, entendeu agora por que uma pessoa pega um ônibus no carnaval pra ir embora pra outra cidade? Entendeu agora? Vale a pena, cara! Entendeu por que nenhuma mãe chupou você de maneira discretenciosa. Assim, de brincadeira?